E hoje uma dica de como tirar o status do online, da DM, do Instagram, para você ficar invisível nas suas conversas. Vem comigo nesse vídeo para receber essa dica. Aproveita para se inscrever no canal e dar o like nesse vídeo. Assim você ajuda a gente a chegar até mais pessoas também. Então vamos lá. Acesse o seu perfil do Instagram. Venha nas configurações, tem aqui em cima os três pontos, configurações, privacidade e depois você vai acessar aqui embaixo, status da atividade. Aqui você vai deixar ativado ou desativar. Se você deixar ativado, as pessoas que você estiver conversando, que estiver na sua lista de conversa, vão poder ver se você está online ou não. Se você deixar desativado, ele vai dizer aqui que você vai ficar invisível para as pessoas. As pessoas não vão ver lá o seu status, ok? Essa foi a dica de hoje aqui no canal. Dá o like, se inscreve. Vou ficando por aqui. Até a próxima.